Boa! Então quem quiser acompanhar aí, luta ao vivo, aqui Você que tá chegando agora, acontecendo um boxe ao vivo no Coliseu Box Center e já com público, muito legal isso, hein? Dois boxeadores novos, né? Um box profissional, claro, né? E aí... Vai que vai! Boa! Bom round aí! Boa! 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 Olha o replay. Segundo round aí. Agora o Romário tomando um pouco mais de iniciativa. Trocou de volta mais uma vez. O João Gabriel naquela cara. Você pode não tentar saber. Mas está tão escuro. Nada de volta mais potente. Tem pensamento de derrubar. E o trabalho efetivo. Agora, duas mãos. Embaixo na linha de cintura. A direita no peito. Agora ele vem para as cordas. Esquiva bem. Mostrando o boxador atravessado no boxe. E conhece o pouco da arte aí. Ele está tentando atirar. Todo o seu arsenal. Jogou agora meio que um swing por cima. Combinado com um árbitro baixo na linha de cintura. O árbitro adverte que pegou. Abaixo da linha de cintura. Ele é top. Ele não pode. Ele está pegando por esse boxe na linha de cintura. Está machucando. Vai me enganando. Viu mais. Gostei que está chegando agora. Boa noite aí. Evento Boxe Coliseu. Trabalhado embaixo. Primeira luta aí do evento. Trabalhado com o partido primeiro. A gente não vai aguentar não, hein. Esse castigo aí está com um servidor aí, hein. Parece ser duro. É, Mário. É, Mário. Tá bom. Tá aguentando o fim. Não aposou nada ainda. Continua ali. E o João Gabriel vai fazendo o seu trabalho. Boa movimentação. Boa movimentação. Bom pino. O João Gabriel não acha. Mas é sério. Faz um jab aí na região do rosto. Outro jab. João Gabriel muito tranquilo. O João Gabriel. O João aí não vai passar. Gabriel tá boa de cima. Saiu. Jogou por cima da guarda. Gabriel tá tranquilo, né. Tranquilo. 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 Ele tá atrasando no combate. Sabe o que tá fazendo. Tá passando. Perderão. Tem uma cuidado com a atividade. Um, dois. Em um, dois. Um. Um, dois. Com o senhor. Acaba com a posição de matar para Breta. Um, dois. 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 o adversário com uma leve vantagem aí é o quadro em vermelho né desculpa é uma leve vantagem mas eu senti esse final de round aí ele cansou um pouquinho né então acredito que terá um grande problema aí mas nos próximos rounds né aí o replay tudo ali de 15 e 9 que o João Gabriel joga né 20 pega na verdade o Romário tem que bloquear um pouco mais né ele tem que pegar um pouco mais terceiro round eu acho que o João achou que é o último ele já veio cumprimentar é o último não aí o candidato é para quatro rounds e dois minutos em confronto com o de descanso e a galera aqui já se agita o Romário se aproxima tá tentando abatar o João Gabriel bate na parte superior alguns cruzados o juiz viu alguma coisa cabeça baixa será que vai virar essa brincadeira aí tem que tomar cuidado né tem que tomar cuidado ele tá doidando até agora bom o gancho hein 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 será que o gancho não virou o golpe com a inventividade de velocidade aí agora o mapa hein ué no golpe tá tendo que encaixado mas não tava aquela não tem aquela ganhada não tem a potência não tem o golpe de definição um pouco mais tô aqui agora o Romário aí tá bem agindo o João Gabriel será que sentiu o gancho a coisa tá com as mãos mais fechada o Romário tá com a guarda mais aberta mas recebeu mais um jab será que o João Gabriel tá ganhando os três rounds até agora o João Gabriel né o Romário recebeu mais um e a torcida já é tão dolorosa pelo Cruzeiro Boxing Clube acesse o nosso canal inscreva-se no nosso canal e receba tudo que está acontecendo no mundo do boxe no mundo do policial boxe em tudo e pra você assista ao vivo o nosso canal do youtube transmissão ao vivo através da super produtora vai dar um grande abraço para o Luciano Frácaro da Super Sede Seguradora que apoiaram muito esse evento o professor do Brasil que nos fez muito graças aos seus desafiadores também beleza também está aqui os nossos parceiros né a nossa amiga 195 você encontra o que você precisa aí para ar-condicionado bem com o rosto as máquinas de lavar tranquilo e muito mais o combate agora ficou mais quente ficou mais agressivo agora no terceiro round vamos ficar de olho na bolsa da fronteira o governo eu tinha uma mencionação aqui na situação que a gente abriu alguns golpes eles jogam sem muita eficácia né eles jogam que parece que parece que meio que tapa né não é capaz de correr da mão os dois não colocam nem força nem velocidade que o golpe um pouco desejado marcado agora o golpe uma tentativa de um swing por cima de mão direita mas sem eficácia nenhuma parece que os dois estão segurando o golpe né só que a cara é o golpe eu vou falar o golpe é muito psicológico você sabe fazer esse carvalho a luta inteira o jeito de soltar um golpe mais potente receber o patador é isso que eu estou vendo aí na saúde faz com esquenta tá bom né vai esquentar tá bom tá bom já tem isso aí mais seis combates terceiro round aí né dois atletas buscando a vitória o tempo todo dois atletas novos sem muita experiência mas tentando a vitória de todo jeito né parabéns aí os atletas estão se mostrando com vontade que é a vitória né isso é legal do esporte bom mas é gostoso né É, gostei mais ou menos Tá bom É pra tomar Minha mulher acabou de trazer um cafezinho Aqui da máquina Entendeu? Aí eu tô elogiando e Falando mal ao mesmo tempo Já tô tentando conquistar, né? Vai que eu ganho uma máquina Vai que ele vai preguiçudo Seu marido Fez café pra você É, o último rode agora Tá pegando fogo, hein, galera? Mais quente Soltou a mão Trabalhou, trocou de guarda Jogou pra cima Gabriel responde O pulo saia na cabeça O pulo sem asa ali Trabalhando na linha da cintura Na curta Prendendo o Gabriel nas cordas Ele sambou de lá Sambou de cá e saiu Faz a bola O Romarinho quer recuperar, hein Quer recuperar Tá jogando tudo Vai em cima Do Do João Gabriel Jogou a mão Com o baixo ali Com o jab Já tem que relaxar uma brecha Tá tentando achar um buraquinho ali Pra limpar a mão Pra tentar trabalhar com esse rato aí Mas a mão ali já tá pesada Se estivesse usando free hands A mão tava leve Pra tentar colocar um quilo, 180 gramas por pulseira A corda fica alta Suportaria tranquilamente Olha aí, ó Trabalhou a mão Com o upper Mas aquele upper cansado Com o upper sem potência Também vamos entender Um é debut E o outro só tem uma luta Então vamos entender aí Os boxeadores E ainda estão em início de carreira Com você Nesse primeiro confronto No Coliseu Box Center Décima Nota edição Acesse o Coliseu Box Center Você que tá chegando de viagem agora Chora os amigos na internet Prepara aquela pitoca A luta tá aberta, hein E ainda tem muito mais pressão pra você Ao vivo Opa Cruzado pegou mais duro Outro cruzado Boa mão ali Olha aí O último round Tem que definir o campeão Ainda tá levando facilmente esse combate aí O João Gabriel O João aí tá resistindo Mas ele vai pra cima Ele joga o cruzado Ele repete duas famílias na mão Joga o diretão das cordas Boa tá, João E a torreta da cora Girou E a torcida aqui Tá mesmo Ponto da sapatilha Bom, e a mão do centro do ringue Repetindo o golpe aí Jogou direto Recebeu o golpe na linha de cintura Uma batida também Na linha do rosto A mão contra aberta aí Acabou Final de combate Filho de combate, hein A torcida não foi Boa luta, hein Boa luta Boa luta Vamos ver aí Quem foi o vencedor Dois lutadores Com muita raça Muita vontade Tentando buscar aí A vitória Uma grande variação Desse confronto Último round Vamos aí Tá, a mão dos juízes, né Fim É, velho? Faltou algumas qualidades técnicas ali Uma de calça de lá Vai proteger já muito Porque os setores novos Estão investindo agora Não vão funcionar Estão investindo Estão ganhando Júlio e feira Peraí, peraí aí Os boxeadores, como eu falei Um pouco mais travados Mas são iniciantes Tanto um quanto o outro Um é debut Outro só tem a experiência de uma luta Mas tá aí Boxeadores Adetrando ao mundo profissional Uma ou outra mão Que pega com mais contundência Mas levou Três, quatro rounds Facilmente aí O João Gabriel É, só lembrava Ele levou Trato de calça aí Fez alguns momentos, né Trato de calça Na nossa final Mais um Trato de cartão Trato de calça É, tá na mão dos juízes Mas na via Deu um entendimento aí Levou tudo, né Levou o nome Também foi o nome Mas vale também A coragem A garra Do Romário Que foi pra cima também O Romário Garcia E o resultado Deste combate Juízes Antônio Bernardo 40 a 36 José Morgens 40 a 36 E Leonil do Souza 40 a 36 Portanto Resultado Com Není João Gabriel Monte Tá aí João Gabriel Monte Ganhou Do Rio de Janeiro Atleta Carioca Rio de Janeiro Parabéns ao atleta Olha Enquanto Vemos tantos exemplos Ruins Que a gente vê Todos os gestos Do Jornal do Rio de Janeiro Saiu um garoto Do Jornal do Rio de Janeiro Olha